Ah! Inscreva-se no meu canal Cala a boca, correio! Siga-me no Facebook Hey! Hey! My God! Tá vendo ele aqui? Ele é negro Essa porta vai rolar Vindo quanto a gente vende Quando a porta chega lá Agora isso fica na rede Na rede, na rede Ah, la. Ah, la. Lala, la. Lala, la. Lala, la, la. Mere hiduá. Na cor. Ego. Na cor. É gol Para ganhar esta copa Siga minhas dicas Não é segredo Vai lá garoto Chute a bola Mas se leve Como um passarinho O mundo todo No desespero Está tão sendo Feito um louco Vou ensinar Para vocês Vencer a copa E sem esforço Se perdeu a esperança Mate uma galinha Dance esta dança E já desceu a copinha E o ritual NACOR EGO Se quer jogar, sei correr Faça um ritual e não irá sofrer E já esperando, vamo lá com a mão O tempo já está se esgotando Na Colômbia e na Espanha Já adquiriram a minha dança No Japão é sucesso E no Brasil é um progresso Se perdeu a esperança Mate uma galinha Danci esta dança E já venceu a cobrinha Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu ritual Se perdeu a esperança Mate uma galinha Danci esta dança E já venceu a copinha E aí EGO, NAGO, EGO E ATÉ A PRÓXIMA, TCHAU E ME INSIGA NO FACEBOOK DE NOVO EGO, NAGO, EGO, NAGO, EGO Para ganhar esta copa, se ganhar minhas dicas não é segredo Fala garoto, chute a bola, mas leve como um passarinho O mundo todo no desespero, está tão cedo feito um louco Vou ensinar para vocês, ver se a cor vai ser esforço Se perdeu a esperança, mate uma galinha Danci esta dança, e já venceu a copinha LALALALA É um ritual NAGO EGO Se quer jogar sem correr, faço um ritual e não ia sofrer Esteja esperando, vamos lá com um ao O tempo já está se esgotando Na Colômbia e na Espanha já adquiriram a minha dança no Japão é sucesso, e no Brasil é um progresso Se perdeu a esperança Mantir uma galinha Danci esta densa E já desceu a copinha Lalalalalala Mai ritual